Papai do Senhor Jesus, Pastor Gerson, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu estou aqui para relatar para o Senhor que desde ontem, aliás, desde hoje de madrugada na live, na hora da oração que o Senhor estava lhe orando, que Deus quebrou muito meu coração e eu chorava muito, Pastor, muito. Eu não coloquei, Pastor, nos comentários, não coloquei ali no chat, na hora. Eu não gosto muito, Pastor, sabe, de me expor. Eu, às vezes, penso que é algo emocional, né, assim, que seja a minha emoção. Às vezes eu penso muitas vezes isso, mas sei que não foi, porque eu chorei muito, me quebrantei muito, né. E eu estou mandando esse álbum justamente porque isso continuou. Hoje, depois que eu acordei, eu fui orar ao Senhor, eu chorei muito, 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 muito e continuo, Pastor, eu estou sentindo um quebrantamento muito grande dentro de mim. E eu sinto assim como se Deus tivesse feito algo muito especial. Eu não sei se eu escutar o Senhor, mas, na verdade, é, Pastor, que eu estou muito chorosa hoje. E eu estou enviando esse álbum para o Senhor, porque eu creio que Deus faz um grande momento, né, só na minha vida, mas na minha vida, mas nas minhas pessoas. Deus, é, a madrugada desse tempo, desse dia. Amém, então, a experiência é só um relato para que você saiba realmente do que nosso Deus fez. Deus abençoe, Pastor, fiquem com Deus. Glórias a Deus, a Pai do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus irmãos. Que eu vou saúdo a vossa irmã em Cristo, Pastor, Gesso Silva. Que Deus abençoe a serva de Deus aí, né, a nossa irmã Alexandra Azevedo, né, que foi visitada pelo Espírito Santo de Deus. Então, vemos aí, igreja, graças a Deus, né, o mover de Deus, o agir do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, vemos aí que a serva do Senhor foi visitada pelo Espírito Santo, não somente ela, mas a cada um dos irmãos, das irmãs que estavam aí na madrugada de campanha, a ponto do Senhor a quebrantar o coração. No momento da oração foi visitada com a presença de Deus, eu senti também a vontade de chorar. Minha esposa também, né, a Maria Sílvia também recebeu a presença do Senhor, começou a chorar. A Priscila Rocha e também a Alexandra Azevedo, que ela estava testificando aí também, né. Vemos aí, ela testificando, né, que foi visitar, estava chorando aí, graças a Deus. O Senhor é que faz, é o Senhor que toca, é o Senhor que a quebranta o coração, né. É o Espírito Santo de Deus que a quebranta o meu e o teu coração, igreja. Então, fico feliz aí pelo que o Espírito Santo de Deus tem feito a quebrantar o coração na madrugada de campanha. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.